Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 26 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Niantic, que detalhou como é que vai ser o dia comunitário do Pokémon GO no mês que vem, que vai rolar no dia 6, às 12 da manhã às 5 da tarde. Ela falou que escolheu Pokémon Gible dessa vez, e vai dar mais experiência, mais incenso, e a duração também do incenso vai aumentar nesse dia, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo dos jogos, tá pintando Slade Wilson, na verdade personagem lá do Terminador Zero da DC, ele vai pintar no Fortnite a partir de 1º de junho, então tá chegando. Eles falaram que antes disso, inclusive, né, a partir de amanhã, na verdade, vai pintar um torneio no game que vai dar o traje e os elementos dele também, pra quem mandar melhor, e também, né, pra saber mais aí sobre esse torneio, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que começou ontem a conferência Build, a edição desse ano pra desenvolvedores. Ela anunciou que o Microsoft Teams, por exemplo, vai ganhar integração com assinatura pra aplicativos terceiros, né, então o pessoal que vende aplicativo que se integra ao Teams vai conseguir vender assinatura direto lá por meio do aplicativo, e o Teams vai ganhar também suporte à integração um pouco maior entre os recursos nativos da plataforma e os apps também lá de terceiros. Já no caso da versão 91 do navegador Edge, a Microsoft anunciou as Sleeping Tabs, que são basicamente um recurso aí que vai congelar as abas que não estão em uso, pra consumir menos energia, menos processamento também, e aí vai abrir mais rápido lá, né, vai conseguir fazer o sistema abrir um pouco mais rápido, que é bom pra PCs que são um pouco mais simples. Já um anúncio que chamou bastante a atenção do pessoal, foi um kit que ela vai lançar junto com a Qualcomm, né, de desenvolvimento lá de PCs, pra acelerar a adaptação e evolução também de aplicativos do próprio Windows 10 aí, pro processador XARM, mas sobre o Windows 10 propriamente dito, né, a Microsoft falou que ela não ia anunciar nada específico nesse evento, mas é em breve que ela vai fazer um evento separado aí pra falar sobre o futuro do sistema. Aí, por fim, aqui hoje, sobre o Microsoft Build, ela falou que a plataforma Power Apps Studio vai ganhar um sistema inteligente de reconhecimento de texto e vai entender o comando que o usuário dela, com texto escrito por extenso, vai conseguir programar a partir disso. O pessoal ficou até meio cético em relação a isso, né, que é um desafio grande aí você transformar um texto puro em código pra conseguir fazer um aplicativo, mas é bem interessante esse projeto, né, pra saber mais sobre ele tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Tesla, tá pelo menos parecendo, né, que ela tá pensando em se render ao sistema de reconhecimento do ambiente 3D com lasers e não só com câmeras lá, que é uma coisa que ela vem fazendo aí desde o começo. A Tesla, historicamente, sempre investiu bastante no reconhecimento com câmeras, né, abrindo mão aí do reconhecimento do que tá em volta do carro com lasers, mas surgiram umas fotos lá na Califórnia que mostram carros da Tesla rodando com o sistema de laser, né, de uma empresa chamada Lumina, que tá na parte de cima lá do carro e foi confirmado aí que as empresas fizeram uma parceria. Isso não significa necessariamente que ela vai adotar esse sistema de laser no carro dela, até porque isso ia ser uma mudança bem grande aí, né, é deixar os carros todos que foram comprados até agora bastante obsoletos, mas pode indicar aí que a Tesla tá comparando a tecnologia dela com o que existe hoje no resto do mercado. Seja como for, ela fez essa parceria com a Lumina, que por sua vez viu as ações dela subirem, né, desde a divulgação aí dessa notícia, mas a Tesla ficou quieta aí sobre esse assunto, sobre o que ela pretende fazer com esses lasers. Bom, e já que o assunto é mobilidade, deixa eu comentar que a Uber aqui no Brasil fez um acordo com a Cruz Vermelha pra conseguir fornecer trajetos aí de graça pro pessoal que não tem muitas condições pra se locomover, até se traz aí de vacinação da Covid-19. Ela fez uma parceria com a Cruz Vermelha brasileira pra oferecer uns vouchers, né, tanto dia da conta de volta aí com 30 reais de limite pra facilitar a vida do pessoal que tem que se vacinar, mas não tem muitas condições de se locomover, e fez parcerias também, né, com Prefeitura, Central Único de Favelas também pra facilitar aí a vida de todo mundo. A empresa explicou que a distribuição desses códigos vai ficar a cargo aí, né, da Cruz Vermelha e também dos outros parceiros, e depois é só colocar esse código lá nos ajustes do aplicativo. Bom, e ainda aqui sobre o Brasil, a Positivo lançou dois telefones, que foram Twist 4G e Twist 4 Pro. Eles são telefones básicos com tela de 5 polegadas no caso da versão do 4G e 5 polegadas e meia no caso da versão Pro, e eles contam ainda com 1 GB de memória RAM e o da versão Google lá do Android 10. O Positivo Twist 4G foi lançado custando 780 reais e é 100 reais mais caro lá a versão Pro. Agora, ainda sobre o mundo Android, foi detalhada a próxima geração aí de processadores que vão chegar em breve nos aparelhos. A ARM anunciou as CPUs e GPUs também, que são os modelos aí pra fazer os chips da próxima geração de aparelhos Android, e é bem bacana, que parece que tá vindo por aí. Essa vai ser a primeira geração dos processadores baseada na ARM V9, que é a nova instrução aí de processadores ARM, o que é a primeira mudança aí em coisa de 10 anos pra fazer esse tipo de processador. Então o processador topo de linha dessa próxima geração vai oferecer o dobro de performance em comparação com a geração atual, e de modo geral também os processadores vão ter 35% mais performance e uma queda aí de 30% no consumo de energia. Já quando o assunto é a parte gráfica, o ganho de performance no geral aí vai ser de 100% e até 6 vezes mais também performance aí pra texturas, né, coisa aí que o pessoal leva bastante em conta pra jogos, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, né, que tem bastante detalhe técnico, tem link aqui na descrição. Agora, quem também anunciou novidades aí no mundo dos processadores foi a Qualcomm. Ela anunciou a segunda geração dos processadores Snapdragon 7C, que eu vou começar a aparecer em breve em Chromebooks, né, PCs também low-end com processadores ARM, e tá confirmado já que ela é nova, né, vai lançar um computador assim já nos próximos meses. Essa versão nova do processador Snapdragon 7C oferece mais velocidade pra conexões móveis lá no dispositivo, e tem mais performance também, né, tanto de inteligência artificial quanto também lá no processamento de imagens, e aumenta a bateria também, né. Promessa aí, até agora 19 horas de bateria. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio da Xiaomi da versão atualizada que ela mostrou lá do Redmi Note 8, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a Alphacode, empresa de tecnologia e inovação que tá patrocinando aqui o loop matinal de hoje. A Alphacode oferece soluções criativas e digitais pros clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos pro Android, pro iOS, pra startups, pra fintechs também, pra área de health tech, telemedicina, por exemplo, pra empreendedores também, pra uso interno e assim por diante. Então, pra você que já faz bastante tempo, né, que tem que fazer o aplicativo pro seu trabalho e pra sua empresa, ou tem que faz tempo também uma ideia bacana e que você não sabe como fazer pra tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que escutou aqui o patrocinando o loop matinal e explica a sua necessidade e você ganha 10% de desconto pra fazer seu aplicativo. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alphacode.com pra fazer seu app com 10% de desconto. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal. Bom, vamos lá, né. Ontem pintou um anúncio de uma versão nova do Redmi Note 8, que foi um telefone que a Xiaomi tinha anunciado lá em agosto de 2019 e tá ganhando agora essa versão aí atualizada. A versão 2018 tinha processador Snapdragon 665, tinha até 6GB de RAM e tinha 128GB de espaço e é o seguinte, entra na nova versão. Ele trocou o processador, ganhou um MediaTek Helio G85, reduziu o máximo, na verdade tem uma opção só de RAM, que é de 4GB e manteve aí o armazenamento com 128GB. As câmeras dele ficaram iguais também, com a da frente com 13MP e as 4 câmeras de trás com até 48MP e a bateria também, né, manteve lá uns 4000 mAh. Essa versão nova do Redmi Note 8 vai ser lançada lá fora, custando a partir, né, do equivalente aqui que daria uns 900 reais e não tem previsão por enquanto aqui de lançamento dele no Brasil. E enquanto isso, no WhatsApp, o aplicativo finalmente, né, ganhou oficialmente aquele recurso que deixa você acelerar a reprodução de um áudio pra acabar mais cedo aí o sofrimento quando te incomodam com isso. Ele já vinha testando esse recurso faz um tempo, né, tinha comentado por aqui recentemente, inclusive, que é uma coisa que o pessoal do Telegram já tem aí, já fazia bastante tempo, mas agora pintou, né, oficialmente é isso, tanto no Android quanto no iOS. Bom, e ainda sobre plataformas sociais, segundo a programadora Jane Wong, logo logo no Twitter, né, quando eles lançarem o Super Follows, vai começar a pintar nas contas a contagem separada de seguidores tradicionais e também lá de Super Follows. Esse recurso de Super Follow foi até confirmado já pelo Twitter, né, que falou que o pessoal vai conseguir pagar umas contas pra receber em troca e alguns conteúdos exclusivos, mas não tem data ainda de lançamento da coisa toda. Aí é até natural, né, que eles estejam pensando já em colocar uma contagem separada aí de super seguidores de uma conta em relação aos seguidores lá, que são os seguidores tradicionais, que é uma indicação, né, de quando uma conta aí tem uma certa relevância na plataforma ou não. Bom, e por último aqui sobre redes sociais, o governador da Flórida assinou uma lei, um decreto, na verdade, que proíbe as plataformas de banir a um candidato político com uma multa aí, se o banimento for por mais de 14 dias. Então, se algum candidato à eleição na Flórida for banido por mais de 14 dias, a multa diária pode chegar até 250 mil dólares, dependendo lá do cargo que a pessoa estiver concorrendo, mas é bem improvável, né, que isso aí acabe entrando em vigor de verdade. O que rola é que já é praticamente um consenso que essa lei fere não só a Constituição americana, quanto aquela outra lei também, né, que é o artigo 230 que eu expliquei por algumas vezes por aqui, então é bem provável que essa lei caia no primeiro processo que pinte sobre ela. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que depois de mais de 5 anos fazendo o sistema, lançou oficialmente ontem o Fuxia OS do jeito bem limitado, por enquanto só para o dispositivo Nest Hub. Ele substitui o núcleo Linux por um núcleo chamado Zircon e foi bem limitado aí, por enquanto, esse lançamento. Ele começou a ser distribuído só para os Nest Hub de primeira geração, né, primeira geração lá do display conectado da empresa, que nem era Nest Hub quando foi lançado. Era o Google Hub e não muda nada aí na prática da parte de interface, né, só para baixo do capô que tem diferenças. A intenção do Google com o Fuxia OS é que bem lá na frente, né, ele possa ser usado até para substituir Android, por exemplo. Então vai rodar em telefone, rodar em tablet também, computador, né, coisa desse tipo. Agora esperar para ver, né, se a coisa funciona direito aí com esse primeiro lançamento nos Nest Hub. Bom, e ainda sobre sistemas operacionais e fechando aqui também o episódio de hoje, pintou updates aí em quase tudo que a Apple oferece. Os destaques desses updates ficaram por conta do iOS 14.6, né, que traz a estreia aí do sistema novo de podcasts com assinatura e tudo mais, e uma correção bem importante aí que pintou no macOS 11.4. O que rola é que tinha uma falha no sistema, que permitia que aplicativos conseguissem tirar um print da tela, né, sem a permissão lá, sem também o usuário saber o que estava acontecendo. Então é bem importante aí que se você for atualizar pelo menos uma coisa hoje, que seja o seu macOS, se você tiver um Mac. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links e as notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo ou uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!